Novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil. A partir de hoje, estudantes que não têm média de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou que tenham zerado a redação, não podem pedir o FIES. Saiba mais sobre as mudanças na reportagem de Priscila Machado. A partir de agora, o estudante não pode estar matriculado em dois cursos de faculdades diferentes e ser atendido pelo ProUni em um curso e pelo FIES no outro. O Fundo de Financiamento Estudantil só servirá para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso. A regularização deve ser feita antes do estudante ter renovado o contrato de financiamento. Outra nova regra é que, para concorrer, o candidato deve ter obtido, nos últimos cinco anos, nota mínima de 450 pontos na prova objetiva e superior a zero na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só entra no FIES quem não tiver zero em português. Quem tiver zero em português não pode entrar no FIES. O governo federal não pode tirar dinheiro dos contribuintes e dar um financiamento para quem tem zero em português. O número de atendidos pelo FIES passou de cerca de 70 mil em 2010 para mais de 730 mil em 2014. Em todo o país, são mais de 1 milhão e 900 mil estudantes beneficiados com o programa. E o governo quer evitar que as universidades particulares pratiquem reajustes exorbitantes. Não se pode aceitar que reajuste de mensalidade seja o que a empresa resolve dar. Se ela resolve dar um reajuste, o governo não tem nada a ver com isso. Só não bancamos. Nós bancamos reajustes até 6,5%. Se quiserem reajustar em 32%, como foi o caso de um ano para o outro, podem fazê-lo. Agora, arquem com os recursos necessários.